O nosso texto de hoje é Um Bichinho Diferente. Acompanhe a leitura no texto da atividade. A autora também é Priscila Ramos de Azevedo. Um bichinho diferente. Era uma vez um bichinho diferente. Ele era muito esperto e também inteligente. Tinha 26 patinhas, cada qual com uma letrinha. E por onde ele passava, nascia uma palavrinha. O nome dele eu não sabia. Ainda bem que eu descobri. Alfabeto, ele disse, e eu nunca mais esqueci. Agora vocês também vão treinar a leitura.